e aí pessoal beleza hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre esse contrabaixo que chegou pra mim que eu pedi para o samuel da s martin fazer pra mim que é o s martin jazz bass funnit funnit ele é o modelo que o samuel faz um dos modelos que o samuel faz que é com os trastes tortos né vocês podem ver aí os trastes tortos falar rapidamente sobre os trastes tortos tá qual a intenção dos trastes tortos é definir mais o som e mais conforto na hora de tocar resumindo tá e a escala dele é 33 por 35 certo então vai dar um dos graves vai dar uma definição maior sustar e melhor e mas fica mais confortável também e como um dos agudos também médios tá esse contrabaixo ele está equipado com ferragens hip shot tá rachas pontes pontes individuais ele o corpo dele é cedro peça única de cedro a escala jacarandá da bahia braço e meipo o Samuel muito caprichoso coloca aqueles acabamentos né building né building aqui entendeu marcação em bloco é primeira impressão construção é uma coisa que eu friso muito e e vejo e sou um cara chato 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 a galera que me conhece sabe então que eu posso falar da construção pra mim sou um cara chato 100% tá tem muito instrumento que eu pego tem um problema no tronco aqui que a hora que é a junção do braço e o e o e o corpo tem muito espaçamento aqui ó cv então geral às vezes tem que colocar uns calço aqui entendeu então é uma coisa que eu não acho legal tá a gente paga caro para os instrumentos gringos aí que tem que eu tenho que pôr calço do baixo do braço tá não que seja errado o que importa regulagem que é que é que ficou mas você paga um absurdo para colocar calço aqui embaixo para poder da altura das cordas tem que pôr do lado para poder ficar certinho as cordas aqui às vezes a corta caindo para fora do braço entendeu então uma coisa que pra mim inadmissível entendeu um cara chato igual eu o do samuel 100% que eu pedi pra ele que eu quero a construção 100% tá o tronco aqui justinho a disposição das cordas aqui ficou o que eu pedi não seja a qualidade do cara tá ele tá pintado de branco e tem um pouco de glitter na na pintura que na filmagem vocês não vão ver mas de perto dá pra ver bem ficou bem charmoso bonito é parte elétrica os captadores são do samuel e o pré também os captadores são os captadores que ele está desenvolvendo agora que são os big single tá são um single um pouquinho maior que dá puxa mais médio grave que é uma uma coisa que eu gosto de mais tá médio grave gosto do agudo mas da dosagem certa e menos tá um pré dele é um pré de três bandas dele mesmo que ficou assim a disposição dos kenobs volume master o blend um tone um vintage tone aqui certo pra dar uma veludada no som agudo médio grave as duas chavinhas são ativo e passivo e o de freqüência de média chave em freqüência de médio que pra cima é 940 hertz e pra baixo é 440 eu uso mais pra baixo porque pra baixo dá um grave mais encorpado o 440 pra cima e corta um pouco mais o médio mas é legal também tá então ele tá todo flat aqui certo todo flat tá vendo sustar aqui tem e a definição beleza então ele tá todo flat vou colocar um pouco de de grave tá vocês vão perceber como que esse pré do samuel esse pré novo é muito limpo entendeu muito claro ele não deixa um colô não colore muito entendeu não é não é o som do instrumento mas o som de som da madeira que ele reproduz mesmo entendeu é preciso do instrumento ser bem acabado se tem uma madeira boa para ele poder timbrar não é uma coisa assim que se põe um tem muitos prezes que você coloca um pedaço de madeira ele dá som pedaço de pau quadrado ali ele dá som pedaço de madeira eu vou colocar um pouquinho de agudo aqui ó pouquinho de agudo pouquinha coisa vou colocar um pouco de médio pra vocês verem como é que ele já vai dar um corpo vai dar um jazz bass mais encorpado e o vintage né o tone aqui eu vou fechar todo vai abafar né agora vou voltar tudo cinquenta por cento tá e vou colocar no captador da ponte agora vou colocar um pouquinho de grave agora que é o negócio o médio que eu acho lindo demais fazer uns gostos de dúvidas agora que eu coloquei o médio a chave de quatrocentos e novecentos funciona entendeu quando tá fletado não Só pra você sentir Ó agora Agora Tá no 940 Agora tá no 440 Aí você fecha um pouquinho o tone E é isso galera Tô impressionado Uma coisa que eu sempre falo com o pessoal É que O acabamento tem que ter a precisão Que nem por exemplo Uma coisa que eu não falei aquela hora lá do acabamento A altura das cordas Tá relando Então você toca suave, você tem mais agilidade Se quiser eu posso abaixar mais ainda Entendeu Então isso pra mim é um ponto super positivo É demais Entende, é uma coisa que me Que me impressiona É um acabamento desse Entendeu Um braço retinho E as cordas relando Entendeu Tem um captador do braço também Né Que Então É isso aí galera Se você não conhece Tá Se você tá querendo um instrumento Com a sua característica Se você tá querendo um instrumento Do seu gosto Que nem eu Pelejei né Pra pegar um instrumento Uma construção assim Que pra mim é O som a gente muda Põe captador Tira Põe pré Tal, tal, tal Mas O instrumento feito A madeira As junções A calibragem Tudo Você não consegue mudar depois Tem muita coisa que você não consegue mudar Então Se você quer um instrumento bem feito Com qualidade S-Martin Tá Recomendo Aprovado Quem quiser vir tirar A prova aqui Dos nove Aqui Pode vir aqui em casa Pode pegar Pode tocar Embaixo tá aí Já teve gente que veio E testou Gostou Entendeu Então é isso aí S-Martin Samuel Martins Então eu vou tá colocando No final do vídeo O contato dele Beleza Espero ter ajudado vocês A esclarecer Sobre mais um instrumento aí Made in Brasil Os caras São demais Valeu Abração Deus abençoe Tchau Fui